Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje é quinta-feira, eu tô me arrumando porque eu vou pra Campinas agora. Faz tempo que eu não vou pra Campinas pra essas coisas de fazer unha, cabelo, enfim. E aí eu marquei pra hoje porque a minha unha já cresceu bastante. Fazia tempo que eu não ficava tanto tempo sem fazer manutenção. Vou maquiar então. Eu tô com algumas maquiagens novas que eu mostrei pra vocês no último vlog, então eu pensei em fazer, tipo, mostrando assim a maquiagem do dia rapidinho. Não demoro muito pra fazer maquiagem. Tô usando como primer o The Porefessional e vou usar o BB Cream da La Chica. A minha cor é a Beige Claro, tá? Agora eu vou vir com o corretivo que eu tô usando muito, que é o Ethereal Light. Eu vou deixar pra vocês todos os links aí na descrição, tá? De contorno eu vou usar o Bright Side da Rare Beauty. Eu amo esse contorno, ele é muito bom. De blush eu vou usar o Happy da Rare Beauty também. Gosto bastante desse blush aqui, é um dos meus favoritos. Pra sobrancelha eu vou usar o Gimme Brown da Benefit. Aí eu vou passar aqui na sobrancelha, só pro início da sobrancelha é onde eu mais uso ele aqui. O restante eu só dou uma passadinha bem suave, sabe? Mesma coisa do outro lado. Foga nele, câmera. Ai, que lindo! Olha assim, eu tenho olhos verdes. Eu sou muito lindo. E cheiroso. E delícia. Também o Brow Setter, que eu uso depois do Gimme Brown pra levantar. Translucid Powder da Laura Mercier. Eu vou usar de iluminador essa paletinha nova da Dior aqui que eu comprei. E aí eu pego aqui um pouco desse mais rosado, que é tipo como se fosse um blush. Misturo com esse aqui. E aí eu passo aqui no blush assim, sabe? O delineador é The Real Extreme Precision Liner na cor brown. E, gente, eu vou usar o 3-in-1, o Ungover 3-in-1 da Too Faced pra fazer a finalização da maquiagem. E o melhor de todos, maravilhoso Bad Gal Gang da Benefit. É, eu lavei o cabelo ontem e o meu cabelo já tá oleoso aqui na raiz. É, eu acho que é porque o meu cabelo tá crescendo a raiz. Aí ela começa a ficar mais oleosa, né? Meu cabelo natural, gente, ó, pra quem nunca viu, meu cabelo natural é assim, ó. Ele é mais enroladinho. E aí hoje o julho vai dar um jeito. E talvez a próxima vez que eu for eu faça a luz já. Deixa eu mostrar pra vocês, então. Chegou o nosso sofá. Eu tô, assim, num pico de ansiedade aqui na sala de estar. E vocês sabem, né, que eu já fui mostrando no dia a dia pra vocês. Aqui não tinha sofá, não tinha nada ainda. A gente começou colocando o aparador, um quadro, alguma coisinha assim. E aí agora nosso sofá chegou. Eu vou deixar o link aí pra vocês. Eu também vou ter desconto nele. Então eu vou deixar aí pra vocês o cupom e o link na descrição. E a gente vai abrir agora. Tô ansiosa. Tava muito ansiosa pra preencher esse cômodo. Porque ele é o primeiro da casa e ele tava sem nada. Tô indo aqui depois de um tempinho. Já fui no julho, lavei o cabelo, escovei e mostrei pra vocês, né. Eu tô precisando muito tirar as pontas do meu cabelo. Meu cabelo cresceu muito, muito mesmo. Desde a última vez que eu fiz luzes. Então eu acho que dá pra tirar bastante coisa. O Julio não gosta de cortar meu cabelo. Eu acho engraçado. Toda vez que eu vou lá ele fala assim, não, não vamos cortar muito não. Deixa grande. Mas acabei de chegar aqui pra fazer a manutenção. Eu quero muito fazer alguma coisa escura agora. Porque tá friozinho. Estamos em julho. Queria mesmo fazer tipo preto assim na unha, sabe. Eu preciso muito gravar o Reels dessa roupa. Não sei como eu vou fazer. Eu acho que eu vou sair daqui da unha. Vou ir correndo pra Arthur. Pro Lu me ajudar a gravar, né. O Reels. Aqui em Campinas seria perfeito. Tem vários cenários maravilhosos. Só que eu não consigo gravar sozinha. Eu teria que ter trazido meu tripé. Feito um outro trabalho aí. Eu tenho medo porque Campinas não é igual Arthur, né. Que eu posso ir pra qualquer canto assim. Colocar uma câmera no meio da rua e filmar. Mas é tudo certo. Caso eu não consiga fazer hoje. Eu falo com a marca pra ver se eu posso liberar amanhã. Tipo eu gravo hoje, mas envio amanhã. Porque eles pedem pra enviar tipo até às seis assim. Pra aprovação. Mas eu não vou estar em casa. E a minha unha está assim. Eu vou ver se hoje eu faço uma unha escura, viu. Mas eu sempre acabo saindo com uma unha clara. Mas hoje eu vou tentar fazer algo escuro. Eu tô com essa daqui. Que é um mescladinho de rosas, né. Que eu tô adorando. Mas tem que trocar. Que faz tempo que eu não faço manutenção. Gente, acabei de sair lá. Eu encontrei um lugarzinho aqui pra estacionar. E eu fiz a unha dessa vez com uma francesinha marrom. Acho que chama inglesinha, na verdade. Pra ser sincera com vocês. Eu não gostei. Eu, na verdade, assim. O problema não é fazer uma francesinha. Nem nada do tipo. Eu acho que eu não gosto, gente. De nada que seja de francesinha. Que seja de inglesinha. Assim. Com esses tons escuros. Por isso que eu acho que eu não gostei da última. E eu também não gostei dessa. Eu queria fazer um tom escuro. Porque é inverno, né. Tá inverno. Então eu falei assim. Ah, eu vou fazer um tom mais invernal. Algo relacionado ao tono e tudo. Mas eu acho que ou eu pinto a unha toda. Ou eu faço tipo francesinha claro. Por exemplo. Eu já fiz com azul claro. Rosinha claro. Branco. Baby boomer. Aí eu gosto. Agora quando eu faço essas cores assim. Mais escurecidas. Tipo preto. Ou assim. Eu acabo não gostando. Eu acho que eu vou parar de querer tipo inventar. E simplesmente fazer as cores que eu gosto. Que é tipo branco. Clarinho. Renda. Eu gosto muito de branco. De renda. É. Baby boomer. Eu amo. Acho que é a coisa mais linda. Acho que é a que eu mais gosto na unha. Baby boomer. É. Baby boomer branca, né. Rosinha clarinho. Tipo um tom bem clarinho neutro. Aí eu gosto de alguns tons tipo vermelho. Esses tons assim. Mas tem que ser numa ocasião específica. Tem que estar tipo assim. Muito animada pra usar, sabe. E se não for isso eu não gosto. Eu tô fazendo a manutenção também de 15 em 15 dias. Então é rápido assim. Acaba que eu não fico tanto tempo assim com a unha. Pra tratar as mãos agora. Eu vou usar o mãozinha. Sempre tenho hidratante gente no carro. Ou na minha necessaire para as mãos. Ainda mais agora no frio. Eu tô sentindo tanto o meu rosto. A pele bem seca. E as mãos principalmente. E aí desde que chegou o mãozinha. Eu mostrei pra vocês, né. Quando ele chegou. Eu tô usando muito. Eu tô apaixonada nesse hidratante. Ele é muito, 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 muito incrível. Eu acho que o que eu mais gostei dele foi o cheiro. Gente, ele hidrata muito. Ele deixa a mão maravilhosa. Mas eu acho que o cheiro é o que mais me chamou a atenção. Assim, sabe. Ele tem um cheirinho muito, muito, muito gostoso. De você passar e sentir a sua mão cheirosa, sabe. Então depois você cheira assim. A sua mão tá cheirosa. Mas não é aquele cheiro gritante. De brigar com seu perfume. Nem nada do tipo. Eu sempre fui viciada no pezinho. Eu até vou mostrar pra vocês. Eles enviaram uma nova embalagem. Eu sempre ficava às vezes pensando, sabe. E falava. Eles não vão lançar uma mãozinha nunca. Essa embalagem que veio então. Ele é um rosinha claro. Com um escrito amarelo. E ele, gente. É maravilhoso, tá. Ele hidrata muito, muito mesmo as mãos. Eu sou bem chata pra hidratante pras mãos. Porque pra mim ele tem que ter algumas características, sabe. Tente que a sua mão continua hidratada. Mas ela não fica melecada, sabe. Ela não fica com aquela textura oleosa. Ela continua hidratada. Você consegue ver e sentir assim um toque macio. Ó, ele já tá secando. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. As minhas mãos elas ficam com aquela textura gostosa. Uma textura hidratada, sabe. E macia. E muito cheirosa. Gente, o cheiro disso aqui é muito bom. Esses dias eu usei que até no carro, assim, eu apliquei. E automaticamente o Lu... O Lu, ele é meu parâmetro pra cheiro. Porque o Lu, ele não tem o nariz muito sensível. Então, quando o cheiro de alguma coisa é bom, ele vai falar. Porque, tipo, eu já sou mais sensível pra cheiro. Ele não é tanto. E automaticamente eu passei no carro, assim. Ele falou, nossa, que cheiro bom que é isso. E aí eu mostrei pra ele. Deixa eu mostrar a textura pra vocês dele, ó. Bem detalhada. Dá pra vocês conseguirem ver. Ele tem uma textura mais densa um pouco. Mas é aquele denso que espalha fácil, tá. E eu não gosto de hidratante muito líquido pras mãos. Porque eu sinto que é, tipo, dificultoso pra passar, sabe. É uma textura que ainda é densa o suficiente pra hidratar bem, ó. Eu vou espalhar aqui pra vocês verem como ele é facinho de espalhar. Vou deixar sem corte essa parte. E automaticamente você já vê, né. Que eu já tinha passado um pouquinho de hidratante. Vou passar aqui pro pulso pra vocês conseguirem ver, ó. Ele fica aquela textura veludada, assim. E esse daqui é o meu novo vício. E aí eu sempre aplico, gente. Assim que eu saio de, tipo, fazer manutenção, tudo. Eu sempre aplico direto, gente. Porque a minha mão fica muito seca. E eu tô deixando um aqui no carro e um na bolsa. Eu quero mais. Eu quero deixar um na mesa do escritório. E deixar um na minha mesinha de cabeceira. Porque eu amo, sou apaixonada. Eu vou deixar aí pra vocês também o cupom, tá. Ele é sensacional. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Uma seguidora minha já comprou. E ela mandou mensagem pra mim falando que achou sensacional. Que ele é muito cheiroso. Maravilhoso. E tô usando muito, muito mesmo esse hidratante. Então, diquinha pra vocês. Vou pra casa agora. Eu tô bem cansada, gente. Eu tenho uma sensação de que Campinas, assim, apesar de eu adorar vir pra cá, me cansa um pouco. Então, eu chego em casa e quero dormir automaticamente. Aí eu vou chegar em casa, vou descansar um pouco. E aí, talvez amanhã eu fale com vocês de novo, tá. Rotina da noite agora. E eu queria mostrar pra vocês, porque eu queria tanto atualizar vocês das leituras, quanto mostrar pra vocês o meu diário, que eu acho que vocês vão amar, com certeza. Eu não tenho quase terminando a série, da série napolitana. História da menina perdida. Avancei bastante. Eu tô em choque com uma das coisas que aconteceu aqui. Pra mim o livro tava bem parado, mas aconteceu uma coisa que eu fiquei completamente em choque. Tô na página 362. Acho que com certeza eu termino esse fim de semana. Comprei esse diário aqui pela Shopee. Eu vou deixar o link aí pra vocês. Eu tô muito, eu tô muito feliz com esse diário. Eu queria muito começar a ter o costume de escrever em diário no dia a dia mesmo, sabe. E depois guardar e colecionar eles na estante. Mas eu queria algo que fosse bem bonitinho, que eu pudesse usar. Eu tô achando que eu vou comprar até mais. Antes de eu postar pra vocês, eu vou comprar, porque se eu conheço vocês, vocês vão esgotar no diário. Eu já vou comprar de uns dois anos. E eu achei a coisa mais linda do mundo, gente. Tem três cores. Quero deixar depois na estante, assim, tá vendo? Como os meus diários de cada ano. E vem assim, ó, por dentro. E as folhas são desse jeito aqui, ó. Eu não vou filmar ali no comecinho que eu já escrevi, né. São desse jeito. E eu estou apaixonada por escrever em diário. Eu tô muito, muito animada. Eu uso essa caneta aqui, inclusive, que é a minha favorita. Eu acho que a letra fica mais bonita também. E achei uma graça, gente. É muito fofo. É um caderno, dá pra usar de outras formas. Mas eu achei que, pra isso que eu falei pra vocês, pra deixar assim na estante todos os anos, eu acho que vai ficar lindo. O duro que agora eu tô pensando, que se não tiver mais, né, depois. Eu vou ter que comprar uns dez. Ai, meu Deus. Mas não foi tão caro não, viu? Vou deixar o link aí pra vocês, tá? Aí eu vou dormir. Boa noite. Bom dia, sexta-feira. Hoje eu tenho bastante coisa pra fazer de trabalho. Então, quis começar cedo o dia. Não fui pra academia hoje em específico, porque a partir da semana que vem eu vou começar a fazer aula com o personal. Então, eu me dei um descanso. Eu vou... Eu vou fazer, gente, dois dias por semana, tá? Terça e quinta só. Eu quero fazer porque eu sinto que eu quero desenvolver mais rápido. Hoje eu coloquei essa pulseira aqui, que é uma pulseira que eu sempre uso, na verdade, gente. Essa daqui de elos e essa de coração, eu praticamente nunca troco. Eu amo usar elas duas. E eu tô com essa aqui também, que eu tô usando todos os dias, que é uma pulseirinha de coraçãozinho também, ó. Eu gosto que quando às vezes eu vou fazer foto, ela cai assim, é a coisa mais linda do mundo. E vou colocar agora os anéis. Tem algumas opções de anéis aqui. Eu gosto principalmente de usar esse daqui, no dedo médio. Esse não tem mais, gente, no Jogos Farm. Vocês me perguntam muito, mas não tem mais. E aí, esse daqui, que é o meu anel favorito de todos, que eu inclusive ganhei deles de aniversário. Que é esse anel com coração, que forma um elo, sabe? E aí, eu gosto de usar esse daqui, que eu acho que é o que finaliza o combo nessa mão. Que é o anel de olho grego. Ele tem, olha, várias pedrinhas que formam o olho grego. Então, eu sou obcecada. Eu acho que ele simboliza muito pra mim também. Na outra mão, eu tô gostando de usar esse anel aqui, que é um anel mais chapa. Eu gosto de usar anéis chapas, tá vendo? Chapa eu falo quando é um ouro liso, assim, tá vendo? Que não forma nenhum desenho. Tanto esse, quanto esse aqui. Eu gosto porque eu sinto que deixa a mão com um pouquinho mais de informação. E aí, eu brinco com outros anéis mais delicados, sabe? Umas opções que eu uso muito nessa mão. Esse aqui, que eu gosto de usar quando eu tô com alguma roupa azul. Pra mim, ele é o anel mais lindo da Jogos Farm. É uma gota perfeita. Quando eu tô com roupa azul, é o primeiro que eu coloco. Tem esse aqui, que também é um espetáculo, olha. Que é um dos que eu mais uso também. E aí, eu tenho algumas opções. Eu tô... Eu emagreci um pouco, então tá mais difícil de usar anel nesse dedo aqui. Quase todos estão largos pra mim. Mas eu gosto muito de usar algum modelo nesse dedo aqui. Tá vendo? Eu gosto de usar três em cada. Eu amo anel, vocês sabem. Tem esse também. Ah, é um mais lindo que o outro, né? Tô um pouco em dúvida. Coloquei com esse combo aqui, tá vendo? Achei que ficou uma gracinha. Então, é isso. Agora eu vou terminar de trabalhar um pouquinho. Eu vou cuidar de algumas coisas que eu não queria trabalhar no fim de semana. Porque esse fim de semana eu quero só faxinar. Só isso que eu vou fazer o final de semana toda. Vamos lá, gente. Com um detalhe especial. Mostrando pra vocês o sofá. O modelo que a gente escolheu. Eu queria, gente, aqui pra sala de estar... Depois eu tenho até que mostrar as flores pra vocês que a gente deixou aqui essa semana. Eu queria muito algo que fosse confortável, mas que também, assim, fosse mais estiloso, sabe? Assim, queria algo mais moderno, com linhas mais modernas, pra assim dizer. Logo, logo, a gente quer pôr aqui duas poltronas, quer colocar uma mesinha de centro, enfim, né? Vamos aos pouquinhos. E aí, por isso que a gente escolheu esse modelo aqui. Eu queria um modelo mais minimalista, com mais curvas, que fosse mais delicado e que me deixasse dar mais atenção. Para as poltronas. Eu quero colocar umas poltronas bem, assim, grandonas, gordas aqui. Então, eu quis algo mais slim pro sofá. Ele é bem legal. Ele vem numa caixa. Você consegue montar ele, assim, bem facinho, que é a Dream Box. E aí, o Jack já tá aqui, ó. Aproveitando. Ele vem com esse lado aqui. Eu não tenho certeza se é Chase ou Chese que fala. Eu sempre confundo. Que é esse lado um pouquinho maior, que eu coloquei até uma manta. Porque, tá vendo? Eles adoram deitar em sofá. Então, eu deixo uma manta que eu sei que eles vão deitar diretamente na manta. E aí, vem três lados. Então, tem esse lado aqui e esses dois com assento comum, né? Aí, tem essa almofada aqui. Que ela sai, tá vendo? E aí, o sofá fica assim, mais slimzinho. E aí, eu coloquei essas almofadas aqui. A almofada é uma coisa que eu tô precisando nessa casa. Eu acho que eu preciso comprar mais umas 10 pra colocar nos outros sofás. Que agora a gente tem dois sofás, né? E ainda tem as poltronas também. Mas eu achei essas daqui a coisa mais linda do mundo. Elas são da West Wing Buy. Eu vou deixar tanto o link aí pro sofá, que tem cupom de desconto. Quanto as almofadas, que elas são da West Wing, tá? Elas não tem cupom. Eu amo essas almofadas, mas eu acho elas caras, sabe? Elas são mais de 100 reais cada uma. Então, eu fico meio assim, porque por mim, eu só comprava delas. Mas ficou assim o sofá. E aí, a sala, tá vendo? Entra aqui, tem uma paradora, que é a porta, no caso. Aí, você entra aqui, sofazinho, assim. E ele dá bem de cara pras janelas, gente. Olha que legal. Então, quem tá sentado aqui, tem essa vista aqui das janelas. Que eu acho que é a coisa mais linda. Por isso que o outro tá apaixonado, né? Tá amando. E aí, deixa eu mostrar pra vocês as flores da semana. A gente coloca flores aqui quase toda semana. Eu amo. Aí, tem essas aqui, que elas já estão... Elas estão aqui desde quarta-feira. Então, elas duram bem. Eu não sei o nome, gente. Várias pessoas me perguntaram. Eu não tenho ideia. Que eu só achei bonito. Escolhi, coloquei. Esqueci de perguntar o nome. Mas depois, quando eu for de novo, eu vou lá e pergunto pra vocês, tá? A gente colocou nesse meu vaso novo, que vocês já sabem que é lindo. E misturei com essas pequenininhas aqui. Aí, aqui, ó. No banheiro, a gente tá deixando esse Ruscos. Eu acho que o nome é Ruscos. Olha só. Ele é lindo também. E é uma folha que dura. É uma dica legal pra vocês. É uma folha que dura bastante. Ó. Ele dura, assim, num vaso, quero dizer, né? Com água. E aí, temos mais uma flor aqui. Aí, não reparem aqui, gente. Eu tô lavando a capa daqui do assento do sofá. A gente tem mais essa daqui, que é a... G... Ai, gente. Esqueci o nome da flor. Esqueci completamente. Meu Deus. Tô péssima pra nome de flor hoje. E olha o que eu lembro, viu? Elas são lindas. Amo de paixão. Deixo aqui. Eu não acredito que eu esqueci. Gérbera. Pronto. Lembrei. E aí, aqui, tem mais flores. Aqui, ó. Minha máquina tá surtando aí. Que o Lu escolheu. Essa daqui eu não tenho nem ideia do nome, gente. A gente também colocou com essas aqui. E essa é a mais baratinha. Acho que custa 10 reais essa flor aqui. Então, é linda. A mãe deu de presente pra gente essa daqui. Ela deixou aqui pra gente. Olha. Meu Deus. Tem um milhão de buquês e flores. Tem um milhão de flores aqui em casa. Ela me deu de presente essa flor aqui de vaso, assim, né? Que é plantada. Vou colocar no vaso, eu acho. Lindíssima. Ó. Que gracinha. Acabei de trocar a capa do meu iPad, gente. Chegou essa capa nova aqui. Tô feliz. Ele ficou lindo. A outra, eu quis trocar porque a outra tava bem sujinha, feia. Então, eu falei, eu vou trocar. Aqui é do iPhone também, por uma mais slim, sabe? Mais clean, assim, transparente. Tô na fase. Um pouco mais tarde agora, eu realmente foquei o dia todo em trabalhar, em ficar fazendo coisas. E aí, eu vou tentar parar um pouco mais cedo. Tem algumas coisas que eu tenho tentado fazer. Deixar o final de semana livre, parar um pouco mais cedo na sexta-feira. Parei pra pensar que eu não falei isso com vocês. E ainda dá tempo, tranquilamente, de vocês conseguirem ler o livro da filha perdida pra o clube do livro que eu criei. Pra quem não sabe, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu criei um clube de membros, barra clube do livro. O clube do livro vai estar dentro do clube de membros. E por lá, a gente vai conversar uma vez por mês sobre um livro. Vou deixar já a listinha aqui embaixo pra vocês também, na descrição, de quais vão ser os livros desse ano. Eu já escolhi todos os livros do ano, de julho, agosto, enfim, até dezembro. Queria muito que a gente lesse esses livros juntas e comentasse sobre. E aí, pra participar, é só entrar no clube de membros, tá? O clube de membros vai ter outros benefícios além do clube de livro. Vai ter vídeos extras lá pra vocês. Vai ter, tipo, tags. Vocês conseguem comentar com exclusividade. Acessar os vídeos com antecedência também, o que eu acho bem legal, tá? Falando pra vocês, então, do livro desse mês pra o clube do livro. É um livro curto, gente. Eu coloquei uma regrinha de serem livros de até 300 páginas. Não pode passar disso. A não ser que a gente entre em acordo sobre isso em algum momento, tá? Enquanto isso, todos os livros que eu escolhi têm menos de 300 páginas. Esse aqui tem menos de 200, inclusive. São 173. Eu quase li a última fala. Meu Deus. Na verdade, eu li um pedacinho. Ai, não acredito. Enfim, tem 174 páginas, na verdade. E eu escolhi um livro da minha autora favorita. Eu sei que eu li até agora só a série Napolitana da Helena. Eu sei que é demais já falar que ela é minha autora favorita. Mas tudo que eu posso dizer pra vocês é que a Helena, a escrita dela e a forma de escrever dela fez eu sentir e experimentar sensações e pensar em coisas que eu nunca tinha conseguido com nenhuma outra leitura, tá? O Sociedade da Neve, que é meu livro favorito, vocês sabem disso, fez eu pensar muita coisa. Mas não pelo livro em si, sim pela experiência e pelo que os meninos passaram. Nesse caso aqui da Helena, é a escrita dela que me faz sentir tudo isso. Então, por isso que eu falo que ela é minha escritora favorita. Sou apaixonada. Eu li, então, até agora eu tô quase finalizando o quarto livro da história da série Napolitana. E aí eu quero ler todos os livros dela. A Helena não tem tantos livros lançados assim. Eu coloquei como meta ler todos. E um dos que eu queria muito ler é o A Filha Perdida, porque tem inclusive filme na Netflix. Então eu queria muito, muito, muito mesmo nesse livro. Que é esse aqui, no caso. Ele é pequenininho, ele tem 174 páginas. A escrita da Helena não é tão simples. Não sei qual o caso desse livro aqui. Então eu sei que talvez não seja assim, tão rápido pra vocês lerem. Mas eu sei que por serem poucas páginas, se todo mundo se organizar e ler, tipo, 10 por dia, consegue. Por isso que eu coloquei até 300 páginas por dia, entendeu? Pra todo mundo se organizar e ler 10 páginas por dia. Eu não comecei ainda. Eu vou ler mais pro finzinho do mês. Então eu tô convidando vocês pra lerem comigo. Tem vários tipos de livro. Eu quis colocar livro de autoajuda. Eu coloquei livro mais contemporâneo. Coloquei romance. Coloquei clássico. E coloquei também uma literatura da minha autora favorita. Então é pra todos os tipos de leitores. Espero que vocês gostem. E vou encerrar esse vídeo aqui, gente. Pra descansar. Eu quero só filmar em fim de semana quando for um vlog focado só nisso. Fazer weekend vlog pra vocês. Tipo, um videozinho pro fim de semana, sabe? Mas durante, tipo, a semana eu vou evitar gravar vídeos que se perdurem até o fim de semana pra não ficar louca. É isso, então. Espero muito que vocês tenham gostado. Participem do clube, tá? Comecinho ainda. Eu preciso organizar, fazer postagens e tudo mais. Mas eu tenho certeza que vai ser incrível. Então espero que vocês gostem.